O que me importa seu carinho agora Se é muito tarde para amar você? O que me importa se você me adora Se já não há razão pra lhe querer? O que me importa ver você sofrer assim Se quando eu lhe quis você nem mesmo soube dar amor? O que me importa ver você chorando Se tantas vezes eu chorei Também O que me importa sua voz chamando Se pra você jamais eu fui alguém? O que me importa essa tristeza Seu olhar Se o meu olhar tem mais tristezas pra chorar que você O que me importa? 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 Seu carinho agora Se para mim a vida terminou 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 Tchau 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 Tchau